Fala galera, hoje é dia de olho tático e o nosso Pedro Torres preparou uma análise sobre o lateral esquerdo Marlon que vem jogando muita bola desde que chegou, veio em definitivo para o Cruzeiro lá do futebol da Turquia chegou, assumiu a titularidade e está sendo um dos destaques nesta campanha do Cruzeiro até aqui na Série A do Campeonato Brasileiro e também em jogos da Copa do Brasil, vamos lá para o olho tático com o Pedro Torres analisando o futebol do lateral esquerdo Marlon Fala Pedro! Fala torcedor, o olho tático desta semana é sobre o lateral Marlon, vem comigo A melhora defensiva do Cruzeiro tem passado muito pelo Marlon, repara como nessa situação ele corrige a postura corporal quando ele vê que essa bola entrou em corredor lateral, ele vai para uma situação de um contra um ele encurta o espaço, ele não dá o bote de primeira, abaixa bem a postura corporal, coloca os joelhos flexionados quando o jogador tentar o drible, ele desarma mais uma vez uma situação em corredor lateral contra um ponto habilidoso ele não vai dar o bote, ele vai fazer esse encurtamento do espaço, ele vai abaixar os joelhos, vai se manter flexionado roubou a bola, conseguiu, o jogador até tentou, mas ele desarma e a bola vai para a lateral aqui uma situação onde ele perfila bem o corpo, ele está olhando quem tem a bola, mas ele está perfilado caso essa bola entre nas costas da defesa a bola faz a ultrapassagem, ele vai sair, ele estava bem perfilado, ele consegue recuperar o espaço às costas vai impedir que o Aderlan faça o cruzamento e aí é um escanteio para o RB Bragantino mais uma vez, bem perfilado, continua observando quem tem a bola mas o corpo já está preparado, caso essa bola vá para o corredor, vá para trás aí de novo, um contra um ele e o Elinho ele não dá o bote, raramente você vai ver ele dar um bote de primeira ele vai sempre encurtar o espaço, roubou e a bola é do cruzeiro isso foi assim contra o Bragantino e também foi assim contra o Santos aqui uma situação de bola descoberta, repare, ele está olhando para quem tem a bola mas o corpo está bem perfilado, se essa bola for entrar no cruzamento ele consegue girar o corpo, impedir que a bola chegue no Lucas Braga então é muito importante ter esse conhecimento do perfilamento corporal de observar e aqui é uma situação muito interessante também contra o Santos, saiu para poder perseguir o Ângelo mas não cola no Ângelo, porque se ele cola ele facilita o drible na hora que o Ângelo domina para o espaço, ele antecipa, efetua o desarme e aí o cruzeiro vai até puxar um contra-ataque nessa situação então é um jogador que elevou o nível da defesa graças a esses pequenos pormenores que a gente pode dizer assim mais uma vez, antecipação, ele sabe que o Ângelo é rápido, não pode deixar dominar vai antecipar, vai vencer esse duelo aéreo e aí evita que o cruzeiro sofra uma situação de um contra um do Ângelo contra o Castan e aí a gente pode observar no final do jogo novamente a questão do perfilamento perfila para proteger a profundidade mantém os olhos no Daniel Ruiz caso essa bola entre nele mas se essa bola for para trás ele consegue correr viu que o Wesley foi superado tem a velocidade para pressionar e efetuar o desarme e aí o cruzeiro não sofre um lance de perigo muito bem, você que ficou até o final deixa aí o like no vídeo curtir o vídeo é importante ainda não é inscrito aqui no canal faça a inscrição ative o sininho também para não perder nenhum conteúdo vamos juntos até a próxima valeu Pedro vamos que vamos